Amélia Anissovich tem sete anos e ficou conhecida nas últimas semanas nas redes sociais quando cantou Let It Go, já passou, a música de Frozen, um filme da Disney, num abrigo onde muitas pessoas se protegiam dos ataques russos à Ucrânia. Conseguiu fugir com a avó e o irmão de 15 anos e a salvo na Polónia, voltou a encantar uma plateia de mais de 10 mil pessoas. Chegou vestida de branco num traje típico do seu país e sozinha no palco do Atlas Arena em Lodz, na Polónia, cantou o hino ucraniano.